o que é bom dia meus craques como é que vocês estão deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal se você não é inscrito fala meus craques bem-vindos aí a mais um vídeo aqui da série rumo a Premier League hoje dia de jogo dentro da nossa casa nosso estádio com a presença da nossa torcida tá o décimo primeiro jogo oficial aqui pelo campeonato hoje jogo contra a equipe do shayka né equipe que a gente já jogou aí ano passado duas vezes as duas vezes perdemos inclusive para este tem tudo para ser um mais um jogo difícil porém nossa equipe tá concentrada tá focada né no nosso objetivo que a vitória viemos de empate zero a zero fora de casa jogo muito complicado viajamos 20 horas de avião chegamos lá com todas as dificuldades e ainda empatamos e hoje mesmo sendo dentro de casa não vai ser diferente fechou meus sonhadores estou indo agora almoçar com a equipe fazer exame médico e depois eu vou retornar para a concentração na verdade e mais tarde é o horário do jogo às 8 horas da noite aqui no nosso estádio de copa do mundo vamos que vamos aí para mais um jogo rumo a primeira liga rumo a vitória tão junto e baseada já almocei tô tranquilo agora tô indo lá para o hotel vou ficar lá na concentração na verdade primeiro vou passar aqui na minha casa pegar um negócio que eu esqueci depois já partir de ir para o hotel 5 horas da tarde a gente vai lá para o jogo é a saída do ônibus fechou fala meus craques tá na hora do jogo agora tô indo aqui pegar o ônibus juntamente com a minha equipe e é isso aí vamos que vamos para o jogo agora a gente se vê lá no estádio próximo passo fechou foco força e fé como que vamos para mais um dia aí se deus quiser buscar vitória mas é aquilo que eu sempre costumo dizer neste momento que vença o melhor que vença o mais competente porque futebol é isso futebol é detalhe se define entre erros e acertos certo se define uma vitória então é isso aí esse é o pensamento como que vamos hashtag mostrar lá pra cima e aqui o pensamento consider Hal informação que venceras não vamos aqui meus mas aqui Fala rapaziada, cheguei aqui no campo O estádio tá como sempre perfeito Estádio da Copa do Mundo Estádio maravilhoso Não tem como não jogar a bola aqui Olha essa grama, top demais E é isso aí meus craques Vamos que vamos pra esse jogo Se Deus quiser buscar a vitória Vai dar tudo certo aí Fazer um bom jogo nesse estádio maravilhoso Vamos que vamos Para cima é o caminho, foco, força e fé E é nóis Hashtag Rumaustrelato Futebol é o meu querido na nossa planeta Númer 1 он спорт V любой стране V него играют взрослые и дети Futebol 8-ое чудо на земле E é o prudente do Mundo E é muito louco переживают Um gol de uma jogadora de Chaique. E o árbitro faz 11-metre. Um gol de Câmara em Câmara. Aqui na primeira hora de frente. Para o parque de ação de um dos últimos. Máxima Tishkina. Mas mais uma vez, vamos ver. Por esse episódio, o gol de Câmara, o gol de Câmara, o gol de Câmara, o gol de Câmara, o gol de Câmara. E então, a gente olha por esse momento. 11-metre, um gol de Câmara. Um gol de Câmara. E aí O Cura vai dar o caminho. Tem um Bigelão. O Balcicei ainda. A cor Почему? O Cura não tem o Everton. O que pode parar. O Cura. O Corpo pegará de corrida. O Corpo do Cura vai dar o melhor do Cura. O Campeão. O Campeão. O Campeão está a Mestre. O Campeão está a passada. O Campeão está na hora. Corpo do vale. O campeão está indo. Corpo. O Campeão é uma hora. A Campeão está indo ao máximo. Máximo. Pobre o seu lado, pôs em estor. E a golfeira o seu trabalho. Parar esse mato. Mas ninguém não percebeu intuícivamente. E não conseguiu. Estou em um trabalho na Marquina. Em vez ele em combate com duas. Carabcavá-se. Mato para a команda. E a ataca continua. E a liberdade de zona. E a todos em cima. E a esquerda ninguém. E a esquerda ninguém. E a esquerda ninguém. E a esquerda ninguém. E aí O que é? E aí 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 E aí